A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo lançou hoje a campanha Natal dos Sonhos. O objetivo é ajudar crianças em vulnerabilidade social. A reportagem é de Laís Pessanha. A campanha Natal dos Sonhos já existe há mais de duas décadas. O objetivo é resgatar o lúdico e levar alegria para crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. O Natal dos Sonhos é uma iniciativa que está dando certo, envolvendo crianças, dando alegria a outras crianças, envolvendo escolas, colégios, etc., mas também paróquias, para que as crianças pobres tenham também alegria no Natal, receber um presentinho, um brinquedo. E isso ajuda, sim, a desenvolver a solidariedade. O cardeal explica que o tema da campanha, Brilhou para Nós uma Luz, inspirado no Evangelho de São Mateus, enfatiza a esperança. Filho de Deus se fez humano, nasceu criança, para assumir a nossa condição humana frágil, também para dar, digamos, um futuro para a humanidade, como a criança representa o futuro para a humanidade. Filho de Deus fazendo-se criança, fazendo-se um de nós, abre um futuro novo para a humanidade, um futuro de salvação, de vida eterna. E para participar dessa campanha de solidariedade é muito simples. É só levar um brinquedo novo em qualquer igreja da cidade de São Paulo até o dia 15 de dezembro. Dom Odilo ressalta que fazer o bem é atender o pedido de Jesus. Ele quer receber na pessoa dos outros o bem que nós fazemos aos outros. Portanto, aquilo que Ele disse, tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. E outra passagem também fala, quem recebe uma criança em meu nome, é a mim que recebe. Portanto, fazendo o bem às crianças, a gente pode sempre pensar que é como se fosse o próprio Menino Jesus. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.